já começou a função de tirar as coisas dentro da Kombi ó o porta-pota ainda a Kombi já tá quase vazia olha aí já tiramos o colchão já tiramos as coisas lá de cima agora a gente vai fazer agora agora não né amanhã amanhã porque hoje nós estamos cansados queremos aproveitar também já tiramos quase todas as coisas chover aqui se o Gabriel tirou tem algumas coisas aqui a gente vai tirar para amanhã fazer a limpeza na Kombi né hoje a gente mandou lavar ela por fora e por dentro não adianta tem que ser a gente para organizar para limpar então hoje saca tudo e amanhã cedo a gente acorda um pouco mais cedo e limpa de novo tudo é esse o estado do meu quarto no momento com todas as coisas que tinha dentro da Kombi quase todas na verdade várias coisas já colocou para lavar mas a gente vai organizar vai lavar tudo vai limpar tudo mas por enquanto a gente só tirou e jogou aqui em cima e depois a gente vai organizar e aí pessoal bom dia depois de matar saudade aí dos nossos familiares agora chegou a hora da gente trabalhar na verdade os trabalhos já iniciaram ontem que foi a gente tirar todas as coisas de dentro da Kombi tiramos tudo 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 sobrou só os móveis lá e hoje já tá amanhã no esfrega no esfrega né limpando as coisas separei para lavar é tá lavando os calçados e o Gabriel vai limpar a Kombi por dentro olha aí aqui tá todos os nossos calçados eu tinha dois tênis a bruna resta na verdade tem alguns ali que a gente nem usou lembra durante a viagem e aqui tem um monte de roupa para lavar também olha só lá tem roupa para lavar tiramos os forros dos nossos colchões e ali dentro da máquina já tá lavando a coberta vai ser a limpa geral mesmo né assim agora ele tem que se organizar ele tirar tudo já tiramos tudo da Kombi limpar tudo e organizar gente esse daqui é o quarto da Bruna meu quarto e aí voltamos para o meu quarto tem o ar condicionado novamente aquilo lá é uma maravilha né faz muita falta e que ainda não a gente tava precisando também de um descanso agora a gente vai renovar as energias aqui mas antes de renovar as energias a gente precisa gastar um pouco mais de energia para organizar tudo tô aqui separando as roupas que ontem a gente só pegou e jogou ali tiramos tudo da Kombi né jogamos ali olha só tudo isso tava dentro daquela Kombi tudo isso de roupa muita roupa né teve roupa que a gente nem usou na verdade a gente não usou teve roupa que a gente foi adquirindo na estrada também mas agora eu tenho que organizar tudo aí as roupas do meu irmão também então eu guardar roupa por enquanto que ele tinha se mudado para cá o quarto dele não tinha ar condicionado e aí agora vai se mudar de novo né por enquanto enquanto eu e Gabriel vamos ficar por aqui e aí mais para frente a gente vai ver como é que vai fazer mas enfim eu vou ter que tirar as roupas dele daqui jogar lá para o quarto dele de novo colocar lá para mim poder arrumar minha roupa aqui dentro do cabrião e olha aqui pessoal como jurema tá estacionada aí por fora tá limpinha a gente já mandou dar uma lavada né e agora por dentro vamos abrir a porta aqui ai deixa eu ver se não vai cair acho que não não caiu dessa vez tá vazia a Kombi tá é a gente tirou até o os nossos lençóis né que ficavam aqui para quem não lembra isso aqui não é cinza ele é azul e foi uma boa escolha a gente ter feito porque durante a viagem esse cinza aqui ia sujar muito mais que aqueles a gente tem uma coisa azul lá nossa tá calor aqui dentro mas olha só um baúzão grandão vazio tudo vazio tudo vazio tiramos tudo 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 e agora a gente vai limpar porque um ano de uso não é pouca coisa um ano morando numa casa pequena assim uma comida foi sujando aos poucos e agora a gente vai ter que fazer uma boa limpeza eu vou fazer com 40 graus aqui dentro geladeira tá ligada também mas já vou desligar para descongelar ela já fui lá lavei o nosso balde retrato que ele tava imensamente podre agora ele tá limpinho coloquei dois panos aqui dentro vão colocar um desinfetante e vamos lá passar nos móveis da jurema por dentro dela para ficar bem cheirosinha tirar aquela não é muita sujeira assim é mais uma poeira mas tempo ele impregnado tentar passar um aspirador também na parte das baterias ali que junta bastante sujeira e deixar ela cheirando bem e olha aí galera já tirei os colchão lá da parte de trás já comecei a limpar mas aí eu lembrei que hoje também um dia de faxinão tem que tirar tudo e pela primeira vez a gente também vai ter que tirar as cortinas de trás da nossa pia as que mais sujaram durante a viagem mas as que era praticamente impossível de retirar durante a viagem porque requer muito esforço então vamos lá ver como que é esse esforço primeiro de tudo a gente tem que tirar o nosso móvel do fogão eu já tirei o nosso gás coloquei lá e agora a gente vai tirar o nosso móvel do fogão para quem não sabe o nosso móvel do fogão ele é apenas parafusado no chão e na lata da combi atrás né então ele fica bem fixo nunca caiu nunca deu problema nenhum e ele sai inteiro é um móvel que sai inteiro muito fácil e junto com ele também sai o aquecedor primeira coisa para a gente tirar então esse móvel do fogão que ele saca junto ao aquecedor eu tenho que desconectar as mangueiras de água lá embaixo e aí eu tiro o móvel inteiro desconectei a mangueira agora tem que tirar o móvel e é pesadíssimo meu Deus o móvel mais pesado vou aproveitar para mostrar para vocês que esse foi o móvel que a gente mais usou na viagem né para cozinhar então vou mostrar o que danificou nele durante esse um ano que a gente ficou aí na estrada essa parte aqui ó a gente teve que fazer esse furo aqui né o furo ficou bem feio mas era para encaixar no parafuso que tem da combi não tinha como não fazer esse furo parafuso precisava entrar aqui então a gente teve que fazer esses furos aqui foi de fixação né para fixar ele e aqui ó pessoal dá para ver bem que o aquela vez que a gente virou um balde de água dentro da combi né ele molhou e como é mdf estufou essa parte aqui ó então aqui deu uma uma prejudicada que a gente tava nesse imóvel nessa nessa questão aí da água né ó desse lado aqui também dá para ver que deu uma estufadinha e aí aqui também aqui em cima teve um dia que a gente esqueceu a chama ligada dessa dessa boca e fechou e aí queimou né esse aqui também deu uma marcada ali também mas tipo assim é para um ano de uso até que não danificou tanto né é pouca coisa são marcas da vida né foi bem usado é aqui também cozinharam algum quilo de comida aqui no fogão né e como ele é um móvel separado também a gente pensou nisso para refazer né se um dia no estado que ele está não precisa refazer né mas se um dia precisar refazer é só pegar a medida do móvel velho refazer do mesmo jeito que vai ficar show de bola isso aí aqui também né pessoal mostra pra vocês bem certinho aqui deu uma uma como é que chama uma arranhada é de bater coisa que provavelmente né essa parte aqui também deu uma descoladinha aqui tá um pouquinho abertinho é mas são detalhes coisinhas assim bem os cantinhos né que sempre mais fácil de estragar mas o mais ele tá bem inteirinho ó parte de dentro também tá bem de boa dá para fazer você ficar sujo né mas a gente vai limpar tá tudo funcionando as gavetas abrindo fechando então é isso e agora que vem o problema né gabi é agora a gente vai ter que tirar a geladeira para tirar aquela cortina lá de trás lá porque essa ficou tem que tem que lavar né tem que lavar tá muito sujo então e olha quantia de espaço que dá tirando o móvel né o móvel do fogão né o móvel do fogão ele ocupa bastante espaço mas ele também era essencial não tinha como ficar sem né eu tô ainda aqui na função do quarto e quero mostrar uma coisa para vocês todo esse ano né que a gente viveu dentro da Kombi um ano vivendo numa Kombi morando é usando só as roupas que a gente tinha ali espaço que a gente tinha né é a gente conseguiu se virar super bem mas eu quero mostrar que nem sempre a gente foi assim é minimalista com poucas coisas né então aqui no meu quarto por exemplo eu tenho muita roupa 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 da época que eu comprava muita roupa então agora já juntei aqui e olha só a quantidade de blusinha aqui tem shorts e calça também aqui só o gabriel sempre foi mais econômico nessa parte então aqui estão todos os calção dele e as camisetas aqui desse lado tem as calças do gabriel todas e aqui é mais blusinha minha tem uma jaqueta do gabriel também aqui desse outro lado mais blusa minha jaqueta vestido coisas que vestido de festa ó então tinha tem muita coisa aí eu fico impressionada com a quantidade de coisas que eu tinha realmente aqui tá o meu o meu jaleco de quando fazer sobrancelhas né tá aqui guardadinho uniforme também que eu usava no meu espaço né e além de todas as roupas que estão aqui ainda tem tudo aquilo para lavar e tem uma máquina de roupa que já tá lavando tem roupa pendurada ainda tem algumas coisas aqui em cima da cama que eu não sei que fim vou dar ainda tô organizando e vendo o que que eu quero que eu vou doar fazer alguma coisa assim né ali ainda tá aquela bagunça que eu preciso organizar tudo isso aqui achar um lugar de volta mas eu tô me sentindo um pouco perdida acho que ainda costuma né viver num espaço pequeno e aí agora que eu tenho espaço eu não sei onde guardar as coisas porque fica tudo meio espalhado né e aos poucos a gente vai se acostumando de novo vai pegando o jeito e organizando tudo aqui e vocês vão acompanhar isso com a gente também já se passaram alguns dias aí pessoal que a gente tá por francisco beltrão e hoje tá chovendo bastante ainda fazia dias que a gente não pegava chuva meses né e fazia meses também que não ficava esse clima gostoso aqui da nossa região e também fazia um ano praticamente que eu não jogava videogame então vou ter que jogar um videogame hoje né tá tirando os atrasados agora gente aqui é uma região que chove mas quando chove chove mesmo olha a quantia de água tá escorrendo água e parece que tá começando a cair umas pedras tá fazendo barulho vamos ver tomara que não caia pedra coitada jurema lá a gente não consegue guardar jurema porque ela não passa no portão o portão não tem altura aí ela fica lá e estamos com medo as pedrinhas estão começando a cair tomara que não dê pedra grande a gente tá saindo pra ver algumas coisas aqui na cidade e a gente resolveu o carro do pai e agora o gabriel tá pagando com a língua dele porque ele vai frear parece que tá freando um caminhão é um freio abs, treino da copa é diferente né olha meu deus do céu e tem quinta marcha esse carro né tem quinta também depois de um ano dirigindo só uma Kombi tá estranhando então na direção hidráulica não tem folga no volante tem quinta marcha e o ré é pra trás aqui na volta eu volto dirigindo pra ver se eu sei dirigir ainda aqui é pra você já estamos trabalhando minha gente olha aí não deu nem tempo de tirar umas férias né o gabriel aqui vai assumir a bodega esse aqui é o campus society do meu pai ali meu pai e eles vão viajar agora eles vão dar uma passeada e a gente vai assumir aqui vai ficar um tempinho cuidando pra eles e aí o gabriel tá ali aprendendo eu também tô aprendendo pra gente poder cuidar mais um dia de trabalho pra começar os coletes já estão aqui pra jogar o The Ball lá né o pessoal usa o colete a gente tá levando já foi lá limpar acabei não gravando aí pra vocês mas hoje eu vou tentar mostrar um pouco do espaço na hora que ele chegar lá se não tiver ninguém ou se tiver também eu vou gravar igual vou continuar pra vocês conhecerem mostrar o ambiente de trabalho né e aí e aí e aí esse aqui é o espaço do Society K10 aqui do Francisco Beltrão é o Society do meu pai e essa aqui é a bodega e o bodegueiro é esse aí agora mas eu sou um bodegueiro mas eu sou um bodegueiro 2023 vai ser assim é isso aí aqui fica as geladeiras né tem a parte ali de salgadinhos tem a pia ali pra cuidar é aqui tem um espaço bem grande pro pessoal vir fazer janta à noite churrasqueira pia também ainda tá faltando algumas coisas eles querem colocar um fogão aqui né é dos dois lados aqui tem outra churrasqueira também tem uma televisão aí também e o campo é de Society né aquela grama sintética campo bem grande até é não sei dizer pra vocês aí a metragem bem certa aqui é a parte dos banheiros masculino tem chuveiro aqui também e aqui do lado o feminino deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui é o feminino é pra ter chuveiro também mas ainda tá faltando chuveiro ali tem coisinhas ainda que é pra fazer né ainda não tá totalmente terminado a parte da frente ainda precisa pintar tá pintada só a parte da da logo aqui né do campo que tá ali na frente ó Society K10 e o primeiro dia que a gente chegou aqui que a gente foi ver foi conhecer que eu não conhecia ainda né eles inauguraram o campo dois meses depois que a gente saiu de viagem então a gente não conhecia e aí a gente chegou aqui e falou ainda né que tinha o chuveiro ali se desse se fosse um lugar onde a gente estivesse viajando dava pra gente tomar banho ali de boa e aí Gabriel tá concentrado? pegando jeito tá pegando jeito? pai e mãe foram viajar né? eles foram viajar e aí a gente vai ficar aí na reserva durante esse tempo aí e vamos ver se a gente vai cuidar mais alguns alguns dias aí também da bodega o último jogo do dia já acabou e a gente tá aqui repondo as coisas da chaladeira o Gabriel tá pegando ali no depósito trabalhando hein? bora, tem que trabalhar agora trabalhar pra ganhar um dinheirinho quero aproveitar pra deixar o convite aí pra vocês também pra o pessoal que é aqui de Francisco Beltrão de região quiser jogar uma bola né aqui no campo de sua site entrar em contato vou deixar o telefone aí do meu pai na descrição do vídeo e também ele aluga pra final de semana fazer almoço ou fazer uma festa de aniversário alguma coisa assim no domingo no domingo né porque no sábado tem jogo também e já começamos a resolver os nossos problemas aqui em Francisco Beltrão hoje saímos atrás de uma pesquisa de preço de ar-condicionado não sabemos se vamos comprar aqui nas lojas ou pedir pela internet mas a gente pesquisou o preço e aquela parada pro açaí né é obrigatório pra açaí com Nutella gente aqui a gente come a sair com Nutella e não tem coisa melhor né gente, olha o copão de açaí 550ml Nutella, Oreo, Amendoim Amendoim e Granola Granola e Banana e é Nutella sem dó, viu é Nutella pra valer meu Deus do céu o pessoal que a gente tá viajando junto Pedro e Bruno Diego e Maiara eles vão matar a gente porque não tem açaí praticamente fora do Brasil né e a gente tá com o copão de açaí e pessoal, tá muito bom e a gente já tá recebendo visita aqui em casa vieram conhecer o Tommy Rumo pessoalmente? sim olha aí ó os meninos vieram tirar foto vocês gostam da Jurema? sim sim? a gente tá aqui no Sossagem de novo mais um dia de trabalho mas hoje a gente recebeu visita do casal de moto por aí que é aqui de Francisco Beltrão também e trouxeram um presente trouxeram uma mini Jurema e pra combinar bem com a Jurema a portinha dela também tá quebrada que é pra ficar certo né a porta de correr da Jurema também tá quebrada então combinou certinho perfeita a combina a gente quer agradecer pelo presente aí já tá tudo certo tudo organizado por aqui geladeiras estão cheinhas ó, trouxeram uma azeitona ali pra gente petiscar depois e esse litro de jamel aí Bruna? tava tomando um gole? vou tomar um gole daqui a pouco adeus oliva o ambiente de trabalho tá organizado limpinho pronto pra atender o pessoal vamos lá pra mais um dia de luta né Bru? que agora vai ser assim né tem que trabalhar né dias de luta só por enquanto os de glória vão demorar um pouco agora né os de glória vão demorar um pouco a gente já chegou em Beltrão há alguns dias e como fazia um ano que a gente tava fora de casa a gente também não tinha feito mais nenhum exame né de sangue nenhum exame pra ver como é que tava a situação aí da nossa saúde né então a gente vai o Gabriel já foi consultar porque ele também tava com algumas línguas assim no pescoço e a gente tava achando que era por dirigir demais né esses dias aí e acabou fazendo alguns exames a gente tá indo mostrar agora pro médico né fez exame de sangue também e aproveitando eu também vou consultar hoje vou pedir também alguns exames que eu preciso e vamos ver se tá tudo certo aí com nós né é, a princípio do meu exame de sangue deu tudo certo né e aqui no pescoço essas bolas aqui que saiu tipo é íngua mesmo de alguma recorrente de alguma inflamação né isso se eu tô vendo talvez dor de garganta alguma coisa assim bom pessoal pra finalizar esse vídeo eu venho aqui falar pra vocês que realmente esse vídeo ele ficou um pouco picado ficou um pouco diferente do normal do que a gente faria né porém a gente tá passando por um processo de adaptação agora estamos ainda se sentindo bem perdidos né de tá em casa novamente de nossa vida vai mudar totalmente já mudou né por conta da nossa decisão é que pra quem não viu a live a gente deixou salva a nossa live também falando a nossa sobre a nossa decisão o porquê que a gente vai vender a Kombi Jurema se você não viu a live é sim a Kombi Jurema ela já está à venda e a gente vai trazer um vídeo bem completo aqui pra vocês mostrando todos os detalhes tudo que ela tem tudo que ela não tem é questão de valores também né da Jurema então eu queria avisar vocês que a partir de agora os vídeos também vão ter um pouco mais essa pegada de mostrar a nossa casa que a gente está morando agora com os nossos pais né e daqui a um tempo quando a gente começar a se resolver também é comprar nossa casa própria ou alugar ou fazer o que a gente não sabe ainda o que fazer é a gente vai compartilhando aí com vocês e desde que a gente anunciou na live então que a gente estaria vendendo a Kombi Jurema a gente recebeu várias ideias de não vender a Kombi o que fazer pra não vender a Kombi que né querendo ou não a gente se apega a um carro que não é o certo a gente se apegar às coisas materiais mas realmente foi uma história muito bonita que a gente viveu com a Kombi Jurema que a gente nem chama de Kombi quase né a gente já fala Jurema direto e a gente realmente sente muito por ter que vender ela porém é necessário a gente pretende fazer isso né pra conseguir se estruturar novamente aqui na nossa cidade porém como a gente comentou lá na live a gente quer continuar com o canal quer continuar postando os vídeos lá no Instagram também a gente vai estar um pouquinho mais ativo agora postando diariamente né o que a gente tá fazendo o que que as coisas que a gente sempre fazia dando dicas também é e aos poucos a gente vai acostumando a gravar nesse novo ambiente que a gente tá fazendo as coisas que a gente vai fazer porque a gente tava numa rotina totalmente diferente vivendo numa Kombi e a gente tinha mais conteúdos pra gravar tinha mais coisas pra gravar e quando a gente tá em casa muda um pouco e parece que as coisas não se tornam mais tão interessantes pra serem gravadas e mostradas aqui pra vocês mas a gente vai se adaptar aos pouquinhos peço que vocês tenham um pouquinho de paciência com a gente nesse momento e é isso que eu tinha pra falar pra vocês espero que vocês sejam bonzinhos aí com a gente nos comentários também em questão dos vídeos que a gente vai elaborar daqui pra frente vai mudar a gente tá deixando isso bem claro pra vocês vai mudar muitas coisas porque agora a gente não vai tá mais na estrada né mas então é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau.